Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha Ela faz minha cabeça, me leva a loucura Menina perigosa, adora aventura Adora madrugada, adora luz da lua E quando ela passa, ela joga na minha cara Pode ser a noite, em plena luz do dia De top, mini saia, é pura rebeldia Aí eu não aguento, e vou pro arrebento Aí cê tá ligado, é só daquele jeito Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha É muito pra cabeça, é tipo ilusão Menina bem sarada, de corpo violão Domina a quebrada, cola com a rapaziada Mas ela não muda, ela joga na minha cara Pode ser a noite, em plena luz do dia De top, mini saia, é muita rebeldia Aí eu não aguento, e vou pro arrebento Aí cê tá ligado, é só daquele jeito Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha Na batidinha, batidinha, batidinha Menina bem sarada, de corpo violão De perna toda grossa, abalou meu cabeção Virou minha cabeça, aí não digo não Quer ser minha princesa, pode vir meu coração Quer amor, eu vou te dar Quer carinho, pode crer, eu vou te dar Quer ir pro rolê, pode crer, vou te levar Você quer ir pro rolê, pode crer, vou te levar Na batidinha, batidinha, batidinha 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 Na batidinha, batidinha, batidinha